Se você mesmo me quer E agora, meu mundo inteiro é o prazer de me encontrar em teu ser Só te peço para ter piedade, pois a felicidade em mim é você Ah, faça o que você disser, se a inspiração não fizer Eu de mim me esquecer Os sons que vibram os meus sentidos Dizem que pra me encontrar basta eu querer me perder E agora, meu mundo inteiro é o prazer de me encontrar em teu ser Só te peço para ter piedade, pois a felicidade em mim é você E agora, meu mundo inteiro é o prazer de me encontrar em teu ser Ah, faça o que você disser, se a inspiração não fizer Eu de mim me esquecer Os sons que invadem os meus sentidos Dizem que pra me encontrar basta eu querer me perder E agora, meu mundo inteiro é o prazer de me encontrar em teu ser Só te peço para ter piedade, pois a felicidade em mim é você Me disseram uma vez que eu tenho que fazer as pessoas chorarem, não mesmo Não deu certo ainda Então, meu mundo inteiro é o que eu tenho que chegar É tudo certo? Obrigado.